E mais do que isso, foram, se não me engano, 4 ou 5 minutos primeiro para o VAR chamar. Cara, o que o VAR fala? Que a decisão do hábito, viu, em campo é soberana. A principal é ele que tem o voto de Minerva. Se você demorou 4 a 5 minutos para você decidir, é porque você tem muita dúvida. O que está no jogo é diferente de fato. Quando é impedimento, se você precisar de 15 minutos para você identificar se foi impedimento mesmo ou não, aí você tem que ficar. Só para bater na minha mão, desvia na cabeça do adversário, desvia no meu peito, para depois bater na minha mão. Mas a dúvida do VAR, eles não tinham convicção no que eles estavam fazendo. Então, a decisão de campo, para mim, tem que se manter. Foi pênalti, Totó. Cara, a demora, eu vou junto com o CJ e com o Rafa, porque essa demora já mostra que tem muita dúvida em relação a isso e eu não marcaria. Eu acho que tem um erro de protocolo aí, que na verdade não é um erro da arbitragem ontem na aplicação do protocolo. Eu acho que existe um erro no protocolo mesmo do VAR. Porque o que acontece? O lance é muito difícil. Eu acho o lance muito difícil. E a orientação, o protocolo diz o quê? Que o VAR só deve chamar quando houver uma decisão interna de que contrário ao VAR. E aí, como o lance é muito difícil, os caras do VAR demoram muito para tomar a decisão. E aí, depois, eles ainda têm que chamar o árbitro para o árbitro ir lá e tomar uma decisão que é difícil. Então, você demora duas vezes. Ali, eu acho que é o seguinte, os caras viram a primeira vez, é muito difícil, chama o cara para ver junto. Entendeu? Eles teriam economizado ali três minutos nessa ideia. Mas aí que está, Gris. Se a decisão é muito difícil e o VAR não tem convicção do que ele está vendo, se é sim ou não, segue o jogo. Esse é o protocolo do VAR. Não, mas esse é o ponto. É porque eles precisam tomar uma decisão. Mas eles têm que ter convicção. Eu estou certo. Não, sim, mas eles tiveram a convicção. Eles demoraram para tomar a decisão. É, eles demoraram para tomar a decisão. Então, eles não estão convictos. Convicto é rápido, né? Exato. Porque convicto é mesmo. Ali tem mais de uma pessoa. Eu acho que tem um que é o principal. Não, sim. Mas é uma equipe sempre. É sempre uma equipe. E a outra vão ajudando. Eles vão debatendo.